Fala meu povo, continuando o vídeo aqui, ó Muitão ali do outro lado colocando o barro, né? A chuva não para e eu tô fazendo outro serviço aqui dentro, né? É um fogãozinho a lenha, que vai ser aqui, né? De como era antigamente feito realmente Eita, chuvada boa! Estamos aqui Então vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês como é que vai ser Esse fogãozinho a lenha aqui do ranchinho, beleza? Que isso é pra isso, né? Pra servir de abrigo Pra quando tiver a construção também, poder fazer uma comida aqui no sítio Quando quiser vir aqui pra cá também, né? E se negociar a chacra logo A minha lá embaixo, né? A pessoa tem onde ir, de vez em quando, vir passar um final de semana Uma horinha, um dia E tem o que fazer, né? Já mandei o rapaz fazer as forras das portas aqui Pra fazer as forras também E ali tá, o primeiro torno do fogão a lenha Vai ser de balo e suspenso também, beleza? Vou lá agora pra vocês verem como é que vai ser, beleza? Olha, os meninos estão tapando aqui A gente tá deixando todo no livro dessa parede Pra deixar secar um pouquinho pra tarde fazer o restante, né? É isso aí Então aí, depois eu põe por dentro aqui fazendo, né? Aqui já coloquei essa linha, pessoal Então, pregado aqui Já acabei também aqui pra colocar essa outra Vou errar também Aí Vou colocar umas As varas daqui pra lá Fechando juntamente com essa Viga aí Que já sobe até em cima Até a linha E colocar outra aqui, né? Tem algumas dessas ali Não sei se vai dar pra colocar aqui Vamos ver Ele vai ser suspenso, viu? Aqui em cima coloca a vara E coloca o bar Fica legal Fica na moda aí Pessoal Tá pronto Já a estrutura aqui, né? Coloquei uma aqui mais grossa Vou tomar as grossas ali Vai colocar outras aqui Bem pertinho da outra Pra depois colocar o barro, né? Vou tampar ali agora Enquanto eu vou na rainha Os caracolos não acham Aqui já tá feito Já preguei de um lado do outro ali Faltou Amarrei Com cordão Aqui tá no ponto Fogãozinho de lenha Os pires botam pra cá, né? Fica no ponto E tá saindo aí o ranchinho de taipa Depois vai ser só ajeitando assim Fica no acabamento, né? Pra fechar todas essas brechas E depois reboca Beleza? Aqui é a outra janela Os meninos tão ali embaixo, ó Vou cuidar lá Já tá dando 11 horas Vamos cuidar, né? Rapidinho a gente termina, tá? Se Deus quiser Já fica também aí o pezinho do fogão a lenha, né? Pessoal, cheguei já da rainha agora Com o nosso rinho aqui, ó Guaraná, pão Mortadela Tem hora que a gente chama mortandela, né? É Mortadela E vou Começar aqui No fogãozinho a lenha Quando ele fechar ali E esse alizinho aqui Eu já começo No fogão aqui Porque tem que caprichar esse lado de dentro também, né? Começar aqui Mas já vou cortar as varinhas ali E começar a medir aqui Então adiantando aí, ó Os irmãos Os irmãos da roça aí, ó Desse lado de cá Quando enxugar mais Que a gente joga mais Mais barro Pessoal, ó Como tá ficando o fogão aqui, ó Eu pensei que ia ficar baixo Mas ia ficar no tamanho bom Colocando isso aqui Depois coloca Ou uma palha de coquete ali Ou uns palhazinhos de bananeira Pra colocar o barro por cima E coloca uma camada de barra aqui Pra ficar bem legal A gente já tá tapando ali também, ó Depois a gente ainda não acaba Por a parte de dentro, né? Aí é o processo Tá bem mole o balvo Chove, estia, chove, estia Tá faltando pouco agora De pouco mesmo Continuar pra completar até aqui E volto já com vocês Pessoal, aqui tá terminado, né? A base do fogão O belo fogão vai ficar, viu? Coloquei um pouquinho de barra aqui Pra testar, ó Não desce O barro tá bem duro, né? Barro vermelho bem bom Tá guardando ainda Tem um pão Então Finalizando essa parte aqui O menino vai trazer barro Já ajeitei um pouco ali embaixo Falta ajeitar mais Deixar bem bonitinho, né? Porque depois vai rachar Aí depois a gente tem que rebocar De outra forma Mas a gente tem que deixar O mais Arrumado possível, né? Com o reboco Vou passar a paredezinha aqui também Poderia ter ficado vazada Mas eu quis Tampar Tradição Vou aí no outro No outro círculo Que a gente morava De morador de fazenda Ela deitava as galinhas Assim do lado do fogão a lenha É isso que eu vou fazer um dia Se Deus quiser Ser matuto é luxo, pessoal Uma música aí Que tá tocando bastante E eu tô viciado nela Isso aí quando tiver tudo prontinho Um potezinho aí de barro Um cantinho Vai ficar bom demais Pisozinho feito Ou feito de cimento Ou bem sequinho aqui dentro Agora que as paredes não molham mais, né? Vai ficar a primeira Pessoal Fogão tal Rebocado Feito a paredezinha aqui Estou dando só os acabamentos Aqui por cima O vinho vem ali Colocando barro por dentro Agora que tá chovendo Agora parece que a carroça Parece que a carroça abrigo Segura novo Eba, boa Que nem xinante Ele veio com tudo, pessoal Quase derruba aquilo Que a gente tá acabando de levantar Aí a gente vai trabalhar Só por dentro agora Por causa da chuva Fechando essas aí Eu tava vendo aqui Que eu tinha visto uma vez Fica bonitinho Deixando as varas aparentes Tá ligado? Só as varas Você faz o detalhe Deixar a vara Assim, ó Fica parecendo Por causa de taipa mesmo Fica a raiz nele É Então é isso que a gente vai fazer Vou começar Aqui a parede Já acabou Os avalamentos Por cima Ele vai trincar Todinho, pessoal Depois é que eu venho Com uma borda de cimento E fazer a fornalha Aqui, né? Com a saída pra cá Pensa aí, galinha Aí Fica na moda aqui 100% taipa Como antigamente Olha ali a parte de baixo Pessoal, eu entendi ali dentro E os dois cabexigas aqui No enxadeca Quebraram um já Olha aqui onde foi o cabo Do cabo do enxadeca, ó Minha irmã dele é aqui, ó Eita Minha irmã dele vai ser pra tirar Essa carroça daqui Eu compro as pinelas Agora aqui dava um bom desafio Da lama Que o tênis que o Charles fez Ué, esteve aqui, pessoal O barro vermelho A situação, ó Isso aqui tem que ir um Na marcha ré E eu tô aqui Ajudando Aí Enxugar, irmão, pra segurar Já lavei a minha Pra esse barrilha, mãe Ah, a minha Não sei nem se vai segurar aqui Ué, ó Vai Vem cá, Godinho Não, aqui vai, pô Peraí, peraí, peraí Ah, eu botando força aqui Isso aí, tu tá puxando a calça aí Peraí, peraí Eita sacrifício Um, dois, três E Escolou Agora subindo aqui, né? Olha o carro montado, irmão Deixa eu ver Minha carroça já tá fora de esquadro Eu tô gravando aqui Minha carroça já tá fora de esquadro Vai Vai Peraí, peraí, peraí Vamos ficar de palco agora na presa Tá? Meu pai do céu Você já viu o sofrimento falado, pessoal? Sofrimento falado, deixa eu ir aí, ó Sofrimento falado é um desse E olha ali, ó E o gordinho de aguaterica tá ali, ó A gente tem lá Na casa Mas não é na má intenção não É porque é apelido dele mesmo, né, Rick? É Bora Vamos dar uma charré aqui E Sacar uma segunda Agora eu vou Uma folga pra ele Eita Ah, pessoal, o rojão é esse, ó E aqui dentro, deixa eu mostrar como é que tá, ó A chuva Hoje resolveu vir de todo lado Atrapalhou um pouco, mas Se você tá dando Uma andada boa Essa parede de baixo tá quase concluída Essa outra aqui tá meia E essa aqui falta só essa partecinha de cima também Acho que mais uns três carroças de barro Pode ser que dê, né? Olhinho Bora Ó, andei que a minha carroça já vem fora do esquadro Já vem assim, ó Parece que não é que esse boneco violinda Peraí, peraí, peraí Porque a gente tá aqui, ó Porque a gente não vai derrubar a parede Deixa eu vir uma rocha aqui, ó Ai, tirou a metade do reboco ali, ó É, sufoco, menino Minha carrocinha nova Era nova Ó, vai tá aqui Agora tá atrasado já, viu? Aqui é só Jogar nas paredes aí E torcer pra chuva Não vir de vento Que nem vem deixando Ó meu fogão como tá bonito aqui, ó Vou ter um esforo aqui embaixo Já foi inaugurado já? É Foi inaugurado antes de botar o barro Fogãozinho Vou mostrar pra vocês Pessoal, ó A gente pensou que ia terminar até cedo Meu dia, não foi? Foi Mas, não deu A chuva atrapalhou muito Choveu muito de novo Ainda tá chovendo Olha o que a gente tá fazendo agora Deixando o barro aqui dentro Porque amanhã o Henrique vai pra Pra um curso Ele faz técnico de enfermagem É técnico de enfermagem, né Henrique? É Técnico de enfermagem lá em Boconselho Aí não pode vir Então vai deixar aqui Pra amanhã Eu vim Colocar Né Amanhã eu venho Pra terminar o restante E depois eu trouxe a Fornalha do fogão aqui Eu coloco aqui Mais uma vez, pessoal Espero que vocês vão lá No canal deles Os irmãos da roça Vou deixar o link Mais uma vez aí Vamos lá Que merece, viu? Gente boa demais Toma, minha É pra caber mais, né? É pra você caber mais um tequinho Vai dar 4 horas da tarde Estão aqui desde 7 da manhã Vamos a pé agora pra rainha Eles iam a pé Vou voltar com eles Eu fui meio dia buscar um lanche Eles não fizeram almoço Fizeram um lanche Porque isso ia acabar cedo, né? Mas Estamos indo aí agora Aí depois é só o acabamento Nas paredes Aí O rapazinho Fazer as furras Essas portas e janelas E o quartinho Tá pronto aqui O ranchinho, né? Ficou na moda, viu? Por isso que ele rachou Vou passar uma gorda de Cimento aqui em cima O acabamento que dá Fica assim, ó Tá vendo? Quando não faz o acabamento Como fica Então é isso aí, meu povo O mentão ali Viu? Estou encerrando o vídeo por aqui Ó Situação No piso Mas é assim mesmo, viu? E eu gosto demais Fazer essas coisas Vixendo com barra, assim É Acho que É um dos Da forma de construção Mais Prazeroso, né? De concreto e tudo É fácil, rápido Né? No tijolo e tal Mas a pessoa não tá fazendo mesmo Você não tá com a mão na massa No balco, como se diz Assim a pessoa Pega mais Mais amor Mais carinho a obra, né? Então é isso aí Valeu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo A gente Mostrando isso aqui tudo Finalizado E depois Em outro dia eu venho Fazer o A fornalha do fogo com a lenha Tchau Obrigado E até o próximo vídeo Valeu, meu povo